10 diretrizes, 20 metas, 234 estratégias. São os instrumentos previstos no Plano Nacional de Educação para garantir um ensino de qualidade aos brasileiros. Para cumprir esse objetivo, União, Estados, Distrito Federal e Municípios vão ter que atuar em parceria. Entre as propostas do PNE estão universalizar o ensino para a população de 6 a 17 anos, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir pela metade o funcional e estabelecer planos de carreira para os professores da educação pública básica e superior. Ele é desafiador por conta das grandes necessidades que a gente tem na área de educação no país. A gente já teve algumas iniciativas anteriores em que a gente não conseguiu lograr um resultado positivo. O analfabetismo persiste. A previsão de universalização do ensino fundamental é do final dos anos 60. A principal novidade é a destinação de 10% do PIB para a educação. Porcentagem a ser alcançada no décimo ano de vigência do plano. Hoje, o país investe metade desse total. Pelo texto em tramitação no Senado, os recursos adicionais viriam de 100% dos royalties do petróleo para os contratos de exploração assinados a partir de 3 de dezembro de 2012, além de 50% dos rendimentos do Fundo Social do Pressal. No entanto, esse trecho da proposta pode sofrer alteração. É que a Câmara aprovou a destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. A decisão vale para os contratos já firmados desde que os postos tenham entrado em operação comercial no fim do ano passado. As políticas educacionais também contariam com 50% do Fundo Social do Pressal. A proposta da Câmara conta com o apoio dos movimentos estudantis. Nós tomamos as ruas para reafirmar a defesa dos royalties do petróleo para a educação, de 50% do Fundo Social do Pressal para a educação e, acima de tudo, 10% do PIB para a educação brasileira. Ainda assim, os recursos podem não ser suficientes para atingir a meta de 10% do PIB. Os recursos que são estimados, que são gerados pelo Pressal e que podem vir para a educação, pelas estimativas mais otimistas, hoje eles podem chegar a 7 ou 8 bilhões de reais a partir de 2018, 2019. Então, se a gente está precisando de mais de 180 bilhões em números de hoje para complementar a meta, já há uma indicação prévia de que esses recursos serão insuficientes. Outra crítica dos movimentos estudantis à proposta em tramitação no Senado é que os recursos não seriam investidos apenas em educação pública, mas também em programas como Universidade para Todos e Ciências Sem Fronteiras, que concedem bolsas de estudo em instituições particulares. Para a gente é fundamental que o Plano Nacional de Educação destine 10% do PIB para a educação pública e é em torno dessa pauta que nós estamos nos mobilizando e vamos continuar nos mobilizando nos próximos dias para que o Senado Federal confirme o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Eu não fico satisfeito porque as metas não são ambiciosas e não se diz como gastar esse dinheiro. Nós temos que dar um salto, temos que federalizar a educação de base no Brasil. Precisamos fazer uma reestruturação geral no ensino e isso leva tempo, demanda tempo. Então esse plano vai ser importantíssimo porque ele vai estartar um começo de um novo ciclo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.